Eu estou com muita vontade de conversar com vocês. Então, eu não estou com pressa hoje. Eu não estou com pressa. Eu queria, em primeiro lugar, fazer um agradecimento às pessoas que estão aqui. Ao ministro Jader Filho, ao companheiro Fernando Haddad, que precisa ser lembrado hoje o seguinte. Ontem, nós conseguimos aprovar, pela primeira vez na história da República Brasileira, uma política de reforma tributária, numa votação democrática, num congresso em que a gente tem minoria. Mas a capacidade do Haddad, do Padilha, do Jacques Wagner, do Zé Guimarães e de todos os deputados, que depois eu vou citar os nomes aqui, foi tão grande que a gente, pela primeira vez na história, conseguimos aprovar uma reforma tributária para facilitar o investimento, para facilitar o pagamento de imposto, pagar mais quem ganha mais e pagar menos quem ganha menos, para que a gente melhore a vida do povo brasileiro. Então, o que aconteceu ontem foi um fato histórico que o Haddad merece uma salva de palmas especial por ter coordenado isso. Quero dizer para vocês, da alegria de ter entre nós a companheira Marina Silva, a nossa companheira que fez um sucesso extraordinário agora nos Emirados Árabes, quando nós fomos discutir a questão do clima. Quero agradecer ao companheiro Paulo Teixeira, do desenvolvimento agrário, que me prometeu assentar todo mundo que precisa ser assentado até o final do nosso mandato, e eu estou cobrando dele uma prateleira de todas as terras improdutivas desse país, para que a gente não precise ter mais invasão de terra. Ou seja, se a gente tiver uma prateleira de projeto, nós vamos procurar quem quiser trabalhar no campo e falar, tem terra em tal cidade, em tal estado, se você quiser, o INCRA está preparado para cuidar do seu assentamento. Quero agradecer, o Padilha tem uma função especial, que o Padilha é o coordenador do governo junto ao Congresso Nacional. É o cara que mais apanha, é o cara que é mais cobrado, porque ele vai fazer acordo, ele fica prometendo coisa, depois a gente não pode entregar a coisa que ele promete, e aí as pessoas querem dificultar a votação, aí tem que entrar o Haddad, tem que entrar o Wagner, aí, por último, quando não tem mais jeito, tem que entrar eu, para atender a demanda que ele prometeu e que a gente tem que cumprir. Porque eu sou de uma geração que quando a gente promete, a gente cumpre. É mais fácil, é mais fácil não prometer, sabe, do que a gente ficar prometendo e na hora de entregar, não entrega. Eu não fui criado assim, não fui educado assim, e na minha vida política a coisa também é assim. Mas eu quero agradecer aos deputados federais também que estão aqui, o companheiro Boulos, que já falou, o Alecá Santana, que é de Guarulhos, o Alfredinho, que é de São Paulo, o Carlos Aratini, o nosso companheiro Gil Maltado, que é da Executiva Nacional do PT, a nossa querida companheira Juliana Cardoso, o nosso presidente Kiko Seleguim, que é o companheiro ex-prefeito, sabe, de Franco da Rocha, o nosso companheiro, a professora Luciene Cavalcante do PSOL e o nosso companheiro Vicentinho, que chegou agora há pouco aqui, que eu vi ela aqui, deputado federal. Bem, já falei do companheiro da Caixa, até coloquei ele para falar, mas é preciso falar dos deputados estaduais que também enfrentam uma barra defendendo a gente aqui. A companheira Bebel, o companheiro Carlos Janazio, a companheira Ediane Maria, o companheiro Emílio de Souza, o companheiro Jorge do Carmo, o companheiro Luiz Cláudio Marcolino, o companheiro Reis, o Paulo Fiorillo, o Simão Pedro. Quero agradecer o prefeito Felipe de Diadema, que está aqui, e o companheiro Edinho Silva, da cidade de Araraquara, e o filho da cidade de Matão. Quero dizer que a nossa companheira Inês, ela está no Ministério, desde que a gente criou o Ministério da Cidade, passa governo, entra governo, ela só saiu quando entrou a praga de gafanhoto aí. Mas nós votamos, e ela votou junto para ajudar a construir casa. Quero agradecer aos vereadores que estão aqui, companheiro Eduardo Suplicy, a Elane do Quilombo Periférico, líder da bancada do PSOL na Câmara dos Vereadores, o Sinival Moura, líder da bancada do PT. Quero agradecer a presidente nacional do PSOL, Paula Corade, quero conhecer o nosso querido companheiro, velho combatente das lutas, de briga por casa nesse país, o companheiro Raimundo Bonfim, presidente da CMP. Obrigado pela presença, e quero parabenizar os beneficiários, Débora Pereira Lima, Cláudio Rosane Garceis, Kelly Cristina Silva, e Egídio Coelho de Sousa. Bem, companheiros, dito tudo isso, já cumpri todo o meu ritual, aqui a liturgia, eu devolvo ao chefe de ceremonial o papel, eu queria dizer para vocês o seguinte, eu queria que viesse aqui o ministro da cidade, venha aqui, porque eu vou lhe fazer umas perguntas, e eu quero saber se a coisa vai acontecer de verdade, tá? Eu estou lendo aqui no meu papel, eu estou lendo aqui no meu papel o seguinte, o governo federal está colocando, o investimento total é 573 milhões de reais, do mercado da minha vida em entidades, 450 milhões, dos quais 33 milhões já foram aplicados para o terreno e projeto, é importante lembrar que o governo do estado de São Paulo, está participando com o programa dele, Casa Paulista, com 53 milhões, porque normalmente quando ele faz uma coisa, que o governo federal participa, ele não cita o nome do governo federal, e eu quero dizer para vocês, que nós não me escondemos, aqui tem 53 milhões do governo do estado, e tem 53 milhões da prefeitura de São Paulo, eu acho que eles foram convidados, não vieram, se vier, seria tratado com o maior respeito, porque a educação, a gente aprende em casa, e eu aprendi com a minha mãe, que a gente tem que tratar todo mundo com respeito, bem, além disso, além disso, os apartamentos, pelo que eu sei, vão ser de 68 metros quadrados, eu quero que vocês saibam, a primeira casa que eu comprei, no Jardim Lavinia, em São Bernardo, em 1976, eu tinha mulher, três filhos, uma só de dois cachorros, era uma casa de 35 metros quadrados, na verdade não era 35, era 33 metros quadrados, eu não vou nem mostrar a minha canela para vocês, eu não posso nem ir na praia e ficar de short, porque para mim entrar para deitar, eu batia tanto a canela no espelho da cama, era tão apertado, que ficou, quando a gente ia cozinhar, tinha que tirar a geladeira, quando queria beber cerveja gelada, tirava o fogão, porque era muito apertado, e eu estou vendo que vocês vão morar em uma casa, de 68 metros quadrados, com varanda, com varanda, a varanda, é muito importante, muito importante, eu, eu quando era presidente da outra vez, eu fui ao Rio de Janeiro, eu falei para o dono da, da empresa que estava construindo casa, e para o presidente da caixa, que era o companheiro Hereda, uma casa, um apartamento de 40 metros, sem varanda, eu falei, ô cara, você não sabe o que é o ser humano não, você não sabe que a feia do ser humano, está com a barriga ruim, está com o intestino ruim, e que ele solta um pulso, fedido dentro da casa, é obrigado as crianças todas, a ficar cheirando, vamos fazer uma varanda, para respeitar as pessoas, uma varandinha, sabe, parar com essa frescura, de achar que pobre, não faz isso, pobre faz, e faz muito, e a gente quer fazer, sem prejudicar nossas crianças, e sem prejudicar a mulher também, e a mulher tem que prejudicar o marido, bom, e graças a Deus, aqui vai ter varanda para todo mundo, Haddad, uma coisa extraordinária, esses apartamentos, vão ser de 12 andares, eles vão ter elevadores, aí nem sabe a briga que nós fizemos, com esse maldito elevador para os pobres, puta merda, era sempre dizer, não, pobre não pode ter apartamento com elevador, porque pobre não pode pagar, porra pobre não pode nada, pode nada, bem, então o apartamento, além de ter elevador, tem passarela ligando um bloco ao outro, cara, o cara vai poder ficar de cima da passarela, falando para a mulher dele, para os filhos dele lá de baixo, vai ter piscina, eu estou vendo uma coisa aqui, que eu não estou acreditando, o custo estimado, de cada apartamento, é 216 mil reais, olha gente, eu sinceramente, eu quero saber, qual é o milagre que vocês fizeram, porque aqui está dizendo, que o custo estimado, de cada apartamento, é 216 mil reais, até eu posso comprar um desse, até eu, eu nunca tive apartamento com varanda, gente, aí, nem o triplex, que eles disseram que era meu, era meu, e eu nunca pude, e naquele maldito triplex, pois bem, o que é importante vocês atentarem, quem recebe bolsa da família, não vai pagar a prestação, mais importante, mais importante, as pessoas, que recebem, benefício, sabe, continuado, pessoas, que recebem, por aposentadoria, por invalidez, pessoas, aposentadoria, por idade, não é isso, também, não vão pagar a prestação, e quem vai pagar, vai pagar o equivalente, a 10% do valor do imóvel, se o imóvel custa 216 mil, a pessoa vai pagar, 216 reais por mês, é 10% só, eu não vou ficar aqui, explicando coisa, senão eu vou tirar, o lugar das meninas, que coordena isso aqui, então elas que vão ter que explicar depois, eu só quero mostrar para vocês, eu só quero dizer para vocês uma coisa, a luta de vocês, é aquilo que faz a gente, viver muito, eu quando eu digo, que eu vou viver até 120 anos de idade, não é só porque eu creio em Deus, e porque eu gosto da vida, é porque se a gente não tiver uma causa, se a gente não construir uma causa, e a gente não tentar brigar pela aquela causa, a gente não tem nada, o que vocês estão conquistando hoje, não é mérito do governo Lula, não é mérito do Bolo, é mérito da coragem, que vocês tiveram, de resistir, a tudo e a todos, eu quando, lógico, eu quero, eu quero que vocês saibam, que quando eu ouvi a nossa querida companheira falando, a primeira que falou que é casada há 20 anos e que é a primeira da família a ter uma casa, eu queria te dizer uma coisa. Eu sou filho de uma mãe que teve oito filhos. Eu fui o primeiro a ter uma casa, o primeiro a ter uma televisão, o primeiro a ter um carro, o primeiro a aprender uma profissão e o único a chegar a presidente da República do Brasil por conta de vocês. Tudo isso por conta de vocês. Ninguém, ninguém nesse país, nem um pastor qualquer nesse país tem o direito de dizer que eu não creio em Deus. Porque eu creio tanto, porque somente a mão de Deus em cima de uma pessoa como eu, que saiu de Pernambuco para não morrer de fome, que só tem o diploma primário e o curso do Senai e que chegou a presidente da República, só chegou por duas coisas, por obra de Deus e por obra de vocês. é isso que me fez chegar aqui. Agora, a gente vai fazer mais casa, vocês não podem deixar de se organizar, porque vocês sabem que para fazer é difícil, para construir é difícil, mas para acabar com o que a gente fez, vocês estão vendo o que acontece na faixa de Gaza. vocês estão vendo a quantidade de prédios derrubados, a quantidade de crianças, são mais de 18 mil crianças, do quais quase 8 mil crianças, que estão desaparecidas embaixo daquele tijolo, que foi derrubado a troco do quê? Então é preciso vocês ficarem organizados, não desanimar nunca, discutir sempre, não brigar, não ter divergência, quando tiver divergência, resolve numa mesa de conversa, porque senão, entra uma desgraça, como entrou em 2018, e destrói tudo aquilo que vocês construíram, e vocês não podem permitir isso. Não podem. Então, companheiros e companheiras, eu estou aqui, terminando o primeiro ano, do meu terceiro mandato. Eu todo dia, todo dia, eu levanto de manhã, eu agradeço a Deus, e agradeço a vocês, porque quando eu estava, preso durante 580 dias, sendo achincalhado, tendo a vida da minha família, sabe, vasculhada, quem acreditou em mim, e quem foi para a rua para me defender, foram vocês. E por isso, eu sou grato. Sou grato, e quero dizer para vocês, que nós vamos fazer, nesses três anos que faltam, mais do que nós fizemos. Aqui todo mundo sabe, todo mundo sabe que tem que trabalhar. Não tem mole, não tem descanso, nós precisamos atender, as necessidades do povo brasileiro. O sonho, de toda mãe, é ter uma casa. Quem é que não quer ter uma casa, gente? Vocês já viram um passarinho, quando chega a época do acasalamento, a primeira coisa, que ele faz, é construir o seu ninho. imagina um passarinho, a passarinha fazendo o seu ninho. Ali vai botar o seu ovo, ali vai ver o seu filho nascer, ali vão dar comida para o filho, e depois os filhos vão embora, e eles vão embora também. No ano seguinte, eles fazem outro ninho. Nós não queremos ter um ninho a cada ano, nós queremos ter um ninho, a vida inteira, para cuidar das nossas crianças, para eles fazerem amizade na vila que eles moram, para a gente ter amizade na vila que a gente mora. Afinal de contas, nós seres humanos, nós nascemos para viver em comunidade, um ajudando o outro, um compartilhando com o outro, um sendo solidário ao outro. Então, queridos e queridas companheiras, aguarde. Então, as casas vão acontecer. E o ano que vem, se Deus quiser, eu vou estar aqui outra vez. Mas, eu quero dizer, que eu não vou estar aqui apenas o ano que vem, para discutir a habitação. Eu ainda vou vir aqui, talvez logo no começo do ano que vem, anunciar o começo da construção, da Universidade da Zona Leste aqui de Estado. O Haddad, quando era prefeito, ele doou o terreno. O Haddad era prefeito, ele doou o terreno. Não sei porquê, quais foram as dificuldades, não aconteceu. Fizeram o lançamento de pedra fundamental, mas não aconteceu. Eu, não vou lançar pedra fundamental mais. Eu vou vir aqui, somente no dia que for para ligar a máquina e ela começar a remover a terra para a gente colocar o primeiro tijolo na Universidade da Zona Leste. E eu sei que aqui tem gente do Jardim Ângela. e eu quero dizer para vocês, se preparem, porque eu vou levar o Instituto Federal para o Jardim Ângela. e aqui já está o Padilho e o Boulos, Cidade Tiradentes também. Então, Jardim Ângela, eu quero que vocês saibam que nós estamos três anos para fazer as coisas acontecer nesse país. não é fácil. Não é fácil. Mas eu hoje estou mais novo do que eu estava quando eu ganhei. Estou mais motivado. Estou mais motivado. Quanto mais desafio aparece, mais eu sinto vontade de brigar. Porque se a gente não brigar todo dia, a gente não conquista nada. A imagem, a imagem que eu tenho na minha cabeça, eu morava na Vila São José, em São Caetano, e morava na Ponte Preta, na divisa com São Paulo e São Caetano, lá perto de São Bernardo. E às vezes, a casa que eu morava, um dia entrou um metro e meio de água dentro de casa. À noite. E a gente tinha que acordar à noite. Levantar a mãe da gente. Levantar a cama. Eu não tinha nem geladeira, nem fogão. Então era... Nem televisão. Então a gente tinha que levantar. E aí, era cocô boiando na água. Era barata tentando escapar. Era rato tentando escapar. Eu vivi isso durante três anos da minha vida. Depois eu mudei para Vila São José, a minha casa entrou um ato, um metro e meio de água dentro da minha casa. Então eu sei o que significa a casa no coração de uma mãe, de um pai e de uma família. Eu sei o que significa a gente ter estabilidade. E eu sei o que significa a educação. Porque tudo que uma mãe, tudo que uma mãe quer deixar para o filho, não é riqueza, não. é educação. É educação. É uma profissão para que o filho dela possa se transformar numa pessoa definitivamente de bem. Por isso, companheiros e companheiras, esse jovem que vos fala, que quer viver até 120 anos de idade, e estou permitindo, eu estou pedindo, eu peço para Deus todo dia, se tu quiser me levar, coloque outro, deixa eu aqui. Eu tenho tarefa aqui, porra. Eu tenho muita coisa aqui. Eu já vivo com vocês há mais de 50 anos. Tem gente aqui que era meu colega, eu fui colega da filha dele, agora sou colega do neto, você é colega dos bilhetos, para quem me levar? Eu estou tão quieto aqui, sou tão bozinho. Leve alguém, mas deixa eu aqui, porque eu quero ficar aqui ajudando vocês a conquistarem respeito, dignidade, emprego, salário, educação e muito amor no coração. Um abraço, gente, e parabéns ao pessoal dessa Copa do Povo maravilhosa. Abraço. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis. Abraço. Poder Monitor. Legenda Adriana Zanotto